É, mas isso é normal, eu já estou acostumado. No começo eu sofria bastante com isso, mas hoje em dia eu estou acostumado. Eu dou até um discurso de superioridade. É. Eu dou até um discurso de superioridade, falo assim, vocês vivem com um gado, buscando pasto verde, mas encontrando palha seca, sabe? Eu falo umas coisas bem doidas. Mas essas coisas são muito importantes. As práticas de devoção também são importantes. Por exemplo, no começo eu via muito os textos dos homens, com o pessoal lá. Era muito bom, o texto em conjunto é muito bom. Mas hoje em dia eu acabo negligenciando o texto para focar mais na oração mental. E foi a forma mais eficaz que eu tive de contato com Deus, sabe? Eu busco contato com Deus por meio da oração mental, pela meditação de, muitas vezes, da intimidade divina, do Frei Gabriel, que ele é um carmelita. Ele tem dois tomos chamados de intimidade divina. É muito bom. Também medito bastante livros carmelitas, no geral. Livros também mais focados para os leigos. Eu uso muito o livro recomendadíssimo pelo meu amigo André, que eu uso desde então, há alguns anos, que é a Práticas da Oração e da Meditação do Padre do São Pedro de Alcântara, que é um livro que ele me recomenda sempre, sempre pergunta sobre como é que está indo, meditações muito boas. E é sempre meditar, né? Meditar e vigiar, vigiar propriamente. não se deliciar por nenhuma sugestão pecaminosa vinda do demônio, da carne e do mundo, né? Muitas vezes a gente é assediado no começo da nossa conversão, muito. Cara, o começo da conversão é o inferno, que enfrenta um terror psicológico muito forte, sabe? Porque você percebe que a sua mente está impura e está suja, e ela se prende a coisas tão pequenas como traições e vaidades e vergonhas exacerbadas e desejos descontrolados. E o cristianismo, o catolicismo, ele te ensina a controlar o seu ser, que é uma função do Espírito Santo, do estado de graça, né? Que é você saber controlar... Na temperança, exatamente. Você saber controlar todas essas energias, esses impulsos que estão dentro de você e transferir eles para algo melhor, para algo bom, para uma atitude correta, né? Uma ação correta, né? Então, foi um basilar para mim essa questão de controle mental com oração, né? Porque a oração mental, quando tu ora mentalmente, todos os dias, se sobrecarregando, se enchendo do Espírito da Palavra, do Espírito da oração, ela vai incorporando no seu ser ao ponto de você conseguir praticar a presença de Deus, né? A presença de Deus é a coisa mais importante no cotidiano de um leigo. Tanto no religioso, mas também no leigo, né? Então, essa exigência mental é importante. Você sabe melhor do que ninguém que a virtude está no meio, né? Virtus em médio. Eu penso o seguinte, que um jovem que passou por uma vida, assim, de drogas, de promiscuidade, de sexualidade desregrada, etc., etc., de repente, ele se encontra com a verdade, né? Ele se encontra com a verdade e aí que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Não corre um risco de ir para um outro extremo e acabar caindo no escrúpulo? Você acha que isso é perigoso? Eu caí no escrúpulo, com certeza. Porque a conversão é ruptura, né? Ruptura para o homem velho e seguir com o homem novo. Então, eu cheguei ao ponto que eu comecei, eu pensei, eu não posso ser pecaminoso, eu estou em dívida com Deus. Então, eu vou ser um padre, eu vou virar religioso. E daí, no fato, eu fui para a vida religiosa, né? Fiquei muito tempo lá com a convivência religiosa lá com os frases carmelitas e, infelizmente, não deu certo por motivo de medicamento, de doença, né? Que eu não pude ficar. E daí, eu voltei o mais cabisbaixo possível, assim, mas também com um novo eu, né? Buscando sempre um novo eu, a própria reforma da minha alma, né? E refleti muito sobre essa questão, né? De que eu não... Talvez eu não quisesse ser religioso, talvez eu não fosse a preocupação ser religioso, de fato, mas era uma forma de compensação por todos os meus erros passados. Era uma forma de tentar equivaler quando, na verdade, depois disso eu percebi em meditação, em oração mental com Deus, né? De que nada do que eu faça vai compensar alguma coisa, porque o amor de Deus é a misericórdia de Deus, é infinita, e Ele vai escolher quem vai ter misericórdia. Da mesma forma, Ele tem misericórdia de mim. Eu sou um vaso de misericórdia, sabe? Eu sou um vaso de misericórdia. Eu estou muito misericórdia na minha vida. Eu poderia estar morto muitas vezes, mas, mesmo assim, eu estou vivo. Mas você chegou a pensar, assim, por exemplo, você já tinha passado por todas as experiências ruins, né? E tudo mais. E várias outras experiências também religiosas. Eu digo experiências ruins, assim, com a droga, enfim, né? Mas também experiências religiosas, enfim, muita coisa você viveu. E você chegou a pensar em algum momento, assim, que você não tinha mais jeito, que Deus não ia te perdoar, que o que você fez, assim, não tinha perdão? Não. Pior que, nessa questão, assim, eu nunca pensei nisso. Porque eu sempre tive uma noção... Porque Deus foi muito bom pra mim em questão de consolações, né? Eu sempre fui uma pessoa muito consolada, assim, por Deus. Tanto em lágrimas, quanto em alegria. Deus sempre foi muito bom comigo nessa questão. Então, eu sempre me senti consolado pelos meus erros, sabe? Como se fosse um verdadeiro filho pródigo. E toda a mensagem da Bíblia revela isso, né? Revela que Deus, ele busca a ovelha perdida, né? E eu sou a ovelha perdida, então eu me sinto muito mais amado, sabe? Ahá. Eu tenho gostado disso, né? Ahá, eu tenho gostado disso. E, assim como o Santo Agostinho, né? Como aconteceu com o Santo Agostinho no início da conversão dele, ele ainda tinha essa, digamos assim, uma certa... Não é dúvida, exatamente, mas, assim, de pensar, né? Ele mesmo, o Santo Agostinho, narra, né? Que o pecado dizia pra ele, né? Bom, mas agora você vai nos deixar? Você não vai mais sentir o prazer e tal? Então, alguma vez você teve, assim, você se sentiu meio perdido depois que você decidiu se tornar católico, voltar a ser católico, né? Podemos dizer assim. De ter perdido alguma coisa da sua vida? É como a saudade das cebolas do Egito, né? Não, nem um pouco. Nunca senti... Cara, é legal fazer essa entrevista porque tem coisas que eu nunca pensei assim, mas eu vou falar. Eu nunca pensei que eu poderia ter uma vida melhor naquele mundo porque eu experimentei aquele mundo e eu vi o fundo daquele mundo. E hoje em dia, quando eu converso com uma pessoa que está no raso desse buraco, eu já fico com aquela percepção de cara, por que você está chegando no raso do buraco? Esse buraco é muito fundo e é horrível. Você não vai querer isso, sabe? Então, depois que eu me converti, eu me converti totalmente na questão de que eu nunca senti quando, na minha experiência solteira, por exemplo, que na minha experiência solteira, ser católico solteiro é muito difícil pra maioria, sabe? Porque você quer ter uma parceira, você quer ter os seus exigios sexuais atingidos, né? E, ao mesmo tempo, você não quer se envolver e é muito escasso a quantidade de católicas pra você casar. Então, é um número muito reducido, assim.